Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto para o Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês mais um vídeo de Monster Hunter Road Conforme prometido, falei que traria mais algumas builds para quem está enfrentando o Lixo Ancião E hoje eu trago uma build de suporte para ajudar a galera que está tendo problemas em terminar o Lixo Ancião A terminá-lo sendo o suporte do time Sim, basicamente se você entrar em uma quest com randoms, com pessoas aleatórias Se você fizer um suporte legal, você tem grandes chances de conseguir terminar essa quest, beleza? Então, é recuperar os caras na hora certa, saber utilizar os lampejos na hora certa Dar os buffs também na hora certa Boas chances de vocês conseguirem terminar a quest Espero que vocês gostem do vídeo Quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like e ajuda demais aqui no Youtube Se você não é inscrito, fica o convite para se inscrever Se já é inscrito, confere o sininho para ver se está assinado para receber a notificação de novos vídeos Dito isso, sem mais delongas, vamos lá então para as informações do vídeo Bom galera, nossa build basicamente tem aí as habilidades A graça da Lunastra que aumenta o limite de vigor, porque eu estou usando duas partes da Lunastra O alcance amplo está no nível 5 Para sempre que você utilizar itens como poção, mega poção, buffs de ataque, de defesa Também itens relacionados à estamina, entre outros Seus colegas ali de missão consigam receber esses buffs E esses efeitos dos itens com 100% de eficácia, ok? Resistência e atordoamento no 3, já que aqueles ataques dele normalmente causam atordoamento Então a resistência e atordoamento já vai te segurar, como você é o suporte do time Reforço de vida para aumentar a sua vida no máximo Aumente regeneração para voltar a sua vida de forma mais eficiente Então uma poção vai recuperar mais do que o normal Uma mega poção vai recuperar mais do que o normal E uma observação aqui é que o aumento de regeneração só vale para você, tá? Quando você usar uma poção, uma mega poção Normalmente vai aumentar mais dos seus colegas Só se eles estiverem usando o aumento de regeneração também Comer rapidamente vai aumentar bastante a velocidade com que você consome os itens Isso aí vai fazer que você se cure mais rápido e cure também seus colegas Cogumelaria nível 3 você vai poder dar os buffs também Que os cogumelos, né? Te dão, então, cogumelo azul aí, por exemplo Que você pode estar utilizando para voltar a vida, né? Voltar o HP Flagelo do Diabo que você pode utilizar, por exemplo, para voltar a estamina Entre outros, ok? Benção Divina eu coloquei aqui para ajudar um pouco com alguns dos danos que ele te acerta, né? Então, aqueles corvos, por exemplo, que ele joga bastante A Benção Divina, quando ativada, ela reduz o dano recebido em 50% Então vai aumentar as suas chances de suporte de continuar vivo, ok? Perícia em ferramentas no nível 3 também aí vai reduzir o tempo de reutilização dos mantos em 20% Então, como você é o suporte do time, seus mantos aí vão voltar mais rápido, né? Se você levar o reforço de vida, ou mesmo uma antivitalidade, ou uma temporal Vai voltar muito mais rápido, vai te garantir maiores chances também de ficar vivo E mais chances de deixar o seu time vivo O forço crítico só veio por conta do peitoral da curva tarot que a gente está usando E não tem muita serventia nessa build Mas o sonoro vai prolongar a duração dos buffs que você dá tocando as músicas aí do Hunting Horn É essencial para que os buffs durem mais tempo também E refeição grátis, como você é o suporte, vai usar bastante itens Então, com 25% de chances, essa skill se ativa e economiza bastante os itens que você está usando, beleza? Então, dessa forma a gente fecha a build Agora vamos falar um pouquinho da arma Eu estou utilizando aqui o sonoro de gama 2 Ele tem 798 de ataque Elemento de explosão Na verdade, status de explosão Ele tem dois engastes, nível 2 por padrão E eu fiz um aumento de melhoria de engaste Para a gente conseguir um engaste adicional e deixar a build fechadinha O outro slot fica a critério de você Se vai querer colocar ataque Se vai querer colocar aumento de defesa Para aumentar ainda mais aí as suas chances de ficar vivo Fica mais a critério de vocês E as músicas, os buffs desse Hunting Horn, né? Basicamente mais ataque G Mais defesa G E reforço de vida também Então, um detalhe aqui é esse reforço de vida G Se a galera do seu time, se você estiver jogando em party fechada Eles, por exemplo, não precisam colocar reforço de vida na build deles, tá? Eles podem investir em alguma outra skill aí E aí economiza já três slots de reforço de vida Porque os seus buffs já vão aumentar a vida dele no máximo, ok? Sonoro de gama Com os mesmos buffs aí que a gente tem lá naquele outro Hunting Horn Que é o do Devil Joe Só que a vantagem aqui é que a gente tem dois slots nível 2 já por padrão E ainda com o aumento de engaste a gente tem mais um slot Agora vamos falar rapidamente aqui dos adornos Basicamente, a gente utilizou na cabeça a Diadema da Cruz da Guilda Beta Que já dá dois níveis aí de benção divina Tem três engastes nível 1 Peitoral da Curve, né? Que dá dois níveis de resistência a atordoamento E um reforço crítico A Vambraça da Imperatriz Que dá dois níveis de alcance amplo E dois engastes nível 2 Na verdade, um engaste nível 2 e um nível 3 Cinturão da Imperatriz Que dá dois níveis de periço de ferramentas E mais dois engastes nível 2 E as Grevas da Imperatriz Que dá dois níveis de reforço de vida Dois níveis de alcance amplo Mais um slot nível 2 e um slot nível 1 E aí, os adornos, basicamente Utilizamos aí três joias de aumento de regeneração Basicamente, comer rapidamente também Foi necessário utilizar três joias, né? Se você der uma olhada A gente colocou um sonoro de Gami 2 Ali no capacete Diadema de Cruz de Guilda Periço de ferramenta necessário E uma joia só Porque já fecha com a cintura Cinturão da Imperatriz Beta Resistência e atordoamento Como o peitoral da curva já dá dois níveis Basta um nível de resistência de atordoamento E cogumelaria A gente precisa de um só Eu usei o amuleto de cogumelo, ok? É uma joia bem rara Usei o amuleto de cogumelo E complementei com uma joia de cogumelaria Maestro sonoro A gente utilizou lá na perna E a refeição grátis para fechar Aí a nossa build Ah, foi necessário colocar também Um nível de reforço de vida Que eu coloquei aqui no peitoral de cuve E uma joia também de bênção divina Para completar aí Três níveis de bênção divina Ok? Dessa forma a gente fecha aí A nossa build Era para estar fechadinha Se não fosse esse reforço crítico Que veio aí, né? Mas eu considero que a build Está bem fechadinha E bem eficiente, beleza? Espero que essa build ajude vocês aí A fazer um suporte legal Se tiver qualquer dúvida com o Hunting Horn Dá um confere O tutorial aqui do canal Que é bem tranquilo De usar o Hunting Horn Vendo lá o tutorial Vocês vão entender direitinho o processo E, cara Hunting Horn vai ajudar muito vocês Quando você está tendo alguma dificuldade De jogar com randoms, ok? Porque você pode ser o suporte do time E pode conquistar aí Algumas missões Que está tendo dificuldade Quando você joga no modo ofensivo, beleza? Já que muita gente morre Você pode ser o cara que ajude E amante as pessoas vivas Para a quest finalizar com sucesso Então é isso Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários Se você gostou do vídeo Não esquece que ela Voadora de dois pés Um like ajuda demais Se não é inscrito no canal Fica um convite para se inscrever Se já é inscrito Confere se o sininho está assinado Para receber a notificação De novos vídeos No mais, eu vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu e fui! Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau